Graça e paz amados, aqui quem fala é o apóstolo Eliseu Lustosa, e você é muito bem-vindo aqui no meu canal, muito bem-vindo aqui na minha página no Facebook, e que Deus possa abençoar você de uma forma poderosa e especial. Meus queridos, segue-me lá no Instagram, arroba Pastor Eliseu Lustosa, como está aparecendo na sua tela, tá bom? Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva no canal, agora, faça isso agora, ativa o sininho das notificações, Isso, faz isso agora. Já marca o seu joinha, o seu gostei, deixe o seu like, e se você está assistindo no Facebook, segue a nossa página, curta a nossa página, inclusive compartilha esse vídeo nos grupos do Facebook, na sua linha do tempo, e a curtida, curta aí esse vídeo agora. Vamos então para mais um dia de oração desta campanha Destruindo as Fortalezas. E você que é de São Paulo, não se esqueça, no final do vídeo, eu vou dar um aviso aqui para você, um recado, eu vou estar na tua casa, é isso mesmo, tá? Então assista o vídeo até o final para você ouvir essa proposta de você me receber aí na tua casa. Então, fique até o final, porque você vai ficar por dentro de tudo isso. Então agora vamos para o primeiro período de oração, e logo após o testemunho, e a gente volta aqui. Repita assim comigo, ó. Senhor Jesus, eu entro agora na tua presença para te dizer que o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. É assim, com ações de graça, que eu entro na tua presença, mas também entro na dimensão espiritual para tomar posse de uma revelação, de uma verdade espiritual que o apóstolo Paulo disse em Efésios capítulo 1, versículo 3, que o Senhor nos abençoou com todas sorte de bênçãos nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Senhor, o Senhor Jesus, que morreu no meu lugar, me deu acesso a esses lugares. Eu sou herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. tudo aquilo que o Pai deu a Jesus, eu tenho direito. Jeremias, ele diz que Jeová Shabaote entra no seu arsenal e pega armas de indignação para ir ferir os seus inimigos. Isso está escrito em Isaías 50, versículo 25. Então, eu entro agora neste mesmo arsenal e tomo agora o martelo que esmiunça a penha, que é a palavra de Deus. E agora, com esse martelo, que é a palavra, eu profetizo a palavra. caiam as fortalezas, caiam os meus inimigos, derrotados e consumidos. Caia a fortaleza na minha vida financeira. Caia a fortaleza, a defesa forte no casamento ou na vida amorosa. Caia a fortaleza na saúde. Caia a fortaleza na minha família. Caiam todas as fortalezas espirituais de feitiçaria, de bruxaria, de magia negra, de encantamentos, de palavras contrárias. Caiam as fortalezas de pecados, de iniquidades, de maldições, herdadas de antepassados ou até mesmo geradas por mim na ignorância. Caiam as fortalezas as fortalezas do inferno porque a partir de hoje eu vou vencer, ser feliz, ter saúde. A partir de hoje sou próspero. A partir de agora eu declaro que nenhum mal consegue mais se opor a mim. Caiam agora as fortalezas e os meus adversários espirituais. Senhor, peleja comigo. Senhor, que cada pessoa que eu estou apresentando nesta campanha, neste exercício de fé sejam livres, libertos. E a partir de hoje eu vou conquistar a terra da promessa. As fortalezas estão caindo e agora eu tomo posse da minha vitória, do meu milagre, da minha benção em nome de Jesus. Amém e amém. Testemunho de benção. Me chamo Sibélia Aparecida Costa Gonçalves, estou de Minas Gerais, Campo Belo. O meu testemunho é o seguinte, pastor, há muito tempo eu venho orando, pedindo a Deus que tirasse meu filho de más companhias, tirasse meu filho do centro, que tirasse meu filho de paz, que ele usasse aquela coroa de congado que eu não aceitava, foi do meu pai, do rei maior, eu nunca aceitei isso. Então, eu pedi isso há mais de dois anos e nesse momento meu filho está em Varsóvia, foi para a Polônia, foi convocado para ir para lá e ele entregou a coroa, ele saiu do centro, ele casou e por incrível que pareça, ele vai morar com um pastor que chamou ele para ir para lá e no dia do casamento dele, ele casou, tem um mês que ele casou, ele depois ia ter um almoço e ele foi sorpreendido com um culto evangélico, um casamento evangélico, tanto que foi as tias dela, que são todas as pastoras, fizeram o casamento do meu filho e foi muito bonito o casamento, eu fiquei impressionada com que tudo Deus me fez, tudo que eu pedi para Deus, Deus fez assim, num piscar de olho, tudo de uma vez, foi bênção atrás de bênção, esse é o testemunho que eu falei para o senhor que até o dia 30 eu ia dar o meu testemunho, hoje meu filho chegou na Polônia, tem três dias que ele está viajando e eu não sei se é Polônia, não sei qual lugar, só sei que ele chegou na Varsóvia, ficou um tempo lá e de Varsóvia eu ia para outro lugar que ele demorava mais 20 horas, eu não sei, esse é meu testemunho, obrigado, muito obrigado pelas suas orações, pelas orações da pastora, eu agradeço a Deus muito por ter conhecido o senhor, que Deus o abençoe imensamente, gente, a gente tem que orar, tem que perseverar, são quatro, cinco orações, quando o senhor falou que ia parar de orar, eu fiquei em pânico, mas eu voltei nas orações antigas e continuei orando, 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 e aí eu disse dar meu testemunho, testemunho de Deus. Povo abençoado de Deus, deixa eu falar algo para vocês aqui, mês de junho é o mês do meu aniversário, e quem vai ganhar presente é você, eu estou lançando agora, e isso vai durar todo mês de junho, um descontaço de 50% de desconto do nosso curso Escola de Parnassá, irmãos, pensa num conhecimento aprofundado, nós direcionamos esse curso muito para a vida financeira, porém, esse curso, você vai ver que 90% é falar de vida no Espírito, todo mundo acha que este anjo aí, ele carrega na sua mão uma balança, e se eu te falar que no original não é isso que ele carrega, e sim, isso daqui, é exatamente isso, um jugo, é lógico que o jugo serve para balancear, aí, eu entraria dentro do conceito aqui, hebraico de Parnassá, para falar que esse anjo, ele ministra, o que ele vai fazer? Equilibrar a balança financeira, ele carrega o fluxo financeiro honesto, justo, ele é o ministro de Deus para executar a justiça financeira, este e outros assuntos, nós estamos falando na nossa escola de Parnassá, que é um conceito hebraico para falar de riquezas, porém, vai muito mais do que riquezas financeiras, eu estou falando de riquezas espirituais, a primeira aula, por exemplo, nós falamos sobre a identidade espiritual, quem você é no espírito, é forte, viu, e essa oportunidade você não pode perder, acesse agora o link da Hotmart, que está aí nas descrições, ou então entre em contato conosco no nosso WhatsApp do curso, porque daí a gente manda o link para você e esclarece tirando qualquer dúvida que você possa ter, então compre agora o seu curso e seja ricamente abençoado, lembre-se que esse curso ele é muito mais do que conhecimento e teoria, é prática, porque cada uma das aulas a gente gerou um modelo de oração para você estar orando aquela verdade que você vai aprender, para você estar orando aquela palavra que você acabou de receber o conhecimento dela, é muito forte, Deus tem feito maravilhas na vida de quem participou ou está participando desse curso, então clique agora no link da Hotmart aqui nas descrições ou entre em contato conosco pelo nosso WhatsApp e Deus abençoe você, abençoe irmão, presentei a minha vida esse mês comprando esse curso, tá bom, Deus abençoe você, um forte abraço e um beijo no seu coração. Eu comecei a divulgar esse vídeo ontem e eu quero que você então adquira, ao comprar o curso você está se presenteando porque você vai receber conhecimento, lembre que cada aula gera uma oração então pra você que é empresário pra você que é pastor pra você que é líder pra você que é curioso pra você que quer receber informações de coisas relacionadas a prosperidade e não só a prosperidade financeira o curso como eu disse aí irmãos é vida no espírito é falar de coisas espirituais pergunta pra quem participou se tu conhece alguém é poderoso as edições então ficaram topíssimas tá adquira esse curso o link tá aí nas descrições tá o link da hotmart é só você clicar ir lá e garantir e comprar o curso tá bom amados mais um dia de oração então vamos colocar diante do senhor tudo 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 eu tenho falado e vou repetir não deixe eu ficar falando sozinho só orando aqui ore também e eu tenho certeza que essas fortalezas elas vão cair e a tua vida a tua história vai ser outra a partir de hoje você crê nós vamos orar senhor deus esse momento pai nós entramos mais uma vez diante do mundo espiritual é mais um dia de batalha é mais um dia de guerra nós usamos a palavra que como o profeta disse é como um martelo que esmiunça que quebra a pedra então nós olhamos para as fortalezas e vemos essas construções do mundo espiritual cada palavra que está saindo da nossa boca nesse devocional de oração é uma martelada cada palavra que está saindo da nossa boca é como uma dinamite uma explosão para quebrar aquela fortaleza para ruir aquele mal então senhor nós usamos desse entendimento profético revelado para declarar agora caiam 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 fortalezas que estão em torno da nossa vida financeira fortalezas de falência de miséria de bloqueio de tranca rua de cortador de migrador de devorador de destruidor de espírito que prende pessoas no deserto de pessoas que estão presas debaixo de humilhação financeira senhor essa pessoa tem perdido a paz essa pessoa tem perdido o controle essa pessoa vive ansiosa vive nevosa não tem recurso financeiro a porta se fechou as dívidas se acumulam o fluxo financeiro no trabalho diminuiu e está diminuindo não está tendo mais trabalho talvez não está tendo mais venda talvez não está tendo mais contratos tudo está parado senhor faz esse negócio funcionar normalmente e de uma forma também agora acelerada senhor essa pessoa tem tido muito prejuízo eu quero restituição restitui o que foi perdido o que foi tomado pelo inimigo pelo diabo em ciladas em golpes em qualquer que seja a situação que essa pessoa perdeu financeiramente toca agora pai e faz o milagre acontecer toca o trabalho a profissão as causas judiciais libera essas causas pai porque vai vir o retorno financeiro vai vir o dinheiro na mão do teu filho e da tua filha seja que causa for olha aí pai essa pessoa que quer alugar não está achando inquilino ou que essa pessoa quer vender a propriedade um lote sei lá uma coisa de valor traz o comprador senhor opera meu pai e faz o milagre acontecer uma coisa é certa que essas fortalezas na vida financeira venham cair tudo aquilo que traz para essa pessoa é o fluxo financeiro que está parado pai quebra as fortalezas e que esse fluxo que essa glória que essa prosperidade se conecte a essa pessoa agora se o senhor mudou a sorte de Sião muda a sorte do teu filho e da tua filha pai e honra ele honra ela pai eu quero te pedir também as fortalezas espirituais da maldade em torno da vida amorosa e eu começo orando pelo casamento pelo namoro pelo noivado que tem as mesmas as mesmas coisas são as mesmas lutas com os mesmos demônios adultério prostituição briga violência separação divócio intrigas influência da família de um lado ou do outro para querer acabar palavras malignas e tem aqueles que já estão no nível de feitiçaria de bruxaria de trabalho que foi feito de demônio que foi pago essas fortalezas levantadas encruzilhadas em mata-vige no cemitério no roncó eu sei que esses demônios estão me ouvindo agora acabou para vocês vocês vão soltar a mente desse esposo o fluxo da energia sexual dele vocês manipulam o demônio essa amante manipula o amante manipula agora vocês vão soltar porque essa pessoa vai ser livre agora estas pessoas visita agora pai o marido visita agora a esposa o noivo a noivo o namorado e a namorada aonde está havendo esta manipulação da energia sexual o amante que controla a amante que controla a influência de terceiros quebra agora e essas fortalezas caiam por terra eu quero profetizar meu irmão e minha irmã vai ter nojo do amante e da amante essa pessoa do ex da ex que está atrapalhando não é? vai ter nojo declara declara nojo nojo das prostituições senhor traz agora meu pai a resposta para esse relacionamento e restaura visita também pai a vida amorosa de quem não está em relacionamento nenhum mas quer encontrar caia as fortalezas que impedem isso acontecer porque essa pessoa vai ser feliz sim vai constituir a família sim quem ainda não constituiu vai dar tudo certo eu quero que você creia meu irmão eu quero que você creia minha irmã toma posse aí isso declara eu vou construir a minha família sim você não vai ficar na solidão e nem na carência você vai ser canal de benção em nome de Jesus pai eu quero te pedir também que as fortalezas na saúde que elas caiam por terra que elas sejam destruídas doenças no coração no pulmão no pâncreas no rino no estômago no intestino no ventre no cérebro na coluna nas articulações nos nervos aonde é que está o foco da dor dor de cabeça dor nas pernas dor no joelho dor no corpo todo aonde está o nódulo o caroço o tumor o câncer a hérnia o que é que está agindo é bactéria nociva é vírus toca agora pai e que essas fortalezas essas prisões espirituais de cativeiros de enfermidade e de doença nós liberamos a palavra como o centurião creu que Jesus liberou a palavra e o servo foi curado o salmo disse enviou a sua palavra e os curou então a palavra que nós estamos lançando aqui é como um martelo que está destruindo a fortaleza da enfermidade e da doença está caindo por terra agora meu irmão eu quero que você recebe a sua cura aí eu quero que você recebe o seu milagre esta dor o nódulo o câncer a doença e a enfermidade ela desaparece agora ela está sendo extinguida agora lembra que extinguir é desaparecer não vai existir mais porque Deus está liberando agora este poder lembre-se que a oração é como uma dinamite está explodindo tudo todo mal está sendo destruído agora eu quero que você veja pelos olhos da fé está caindo agora e caia também da casa caia também da família caia também das pessoas da família essas fortalezas malignas de pecado de iniquidade de idolatria de feitiçaria de encantamento de maldição gerada de maldição herdada de idolatrias de pessoas idólatras pessoas na prostituição no crime nos vícios seja como que estivesse a família toca agora pai e todo mal cai por terra agora porque nós estamos declarando que nós e as nossas casas as nossas famílias nós serviremos ao Senhor resgata o familiar que está distante que está afastado que está perdido que não conhece a Cristo ainda que não segue o caminho da verdade que é Jesus toca ele agora toca ela quebra os corações de pedra cura a mente cauterizada e destrói a dura se vir e faz essa pessoa gerar o fruto de arrependimento Espírito de Deus convence gerando o fruto de arrependimento e que essas pessoas sejam livres libertas e a nossa família seja salva resgatada pelo Senhor em nome de Jesus todas as fortalezas caiam caiam e caiam em nome de Jesus amém e glória a Deus meus queridos novamente eu quero deixar vocês aqui com o vídeo nós estamos já gerando agendas pra ir pra São Paulo e você vai ouvir então esse recado e depois do recado eu vou sempre estar colocando a partir de hoje então porque nós estamos nessa promoção da Escola de Parnassá você ouviu eu falando ontem e vai ouvir eu ainda falando durante todo esse mês e durante a campanha também pra você que quer participar da Escola de Parnassá com 50% de desconto no final quando eu terminar de falar de São Paulo você vai ver ali uma uma divulgaçãozinha também que é falando mais sobre o curso fechou? Deus abençoe você um forte abraço um beijo no seu coração até amanhã pra mais um dia de oração as fortalezas elas estão caindo e o milagre vai acontecer na tua vida pois bem você que é de São Paulo se prepare a nuvem está chegando agora em São Paulo e olha que detalhe maravilhoso na sua casa no seu lar meus queridos eu quero compartilhar com vocês algo que Deus colocou aos nossos corações de ir nos estados e nós vamos começar com São Paulo levando a nuvem só que esse modelo é a pequena nuvem um pequeno protótipo daquilo que a gente está fazendo aqui em Goiás os nossos cultos aqui é 150, 200 pessoas só que nós vamos fazer agora a pequena nuvem que é dentro do lar é uma reunião é um mini culto é um culto de oração para orar pelas pessoas nos lares entendeu e aí você vai convidar o que? convida o vizinho convida o parente convida o familiar e fala ó o apóstolo Eliseu vai estar aqui com a equipe venha para receber a oração o propósito é fazer a oração tá irmãos não é fazer um cultão aquela coisa não é mais voltado a oração eu quero ir abençoar você o profeta ele disse para o seu discípulo vai lá olha lá observa vê se vai chover ele foi sete vezes na sétima você lembra da passagem bíblica né ele vê e olha assim nossa agora tem uma nuvem do tamanho da mão de um homem aquilo dali era o sinal que haveria o que? um temporal leva isso para dentro do entendimento espiritual um temporal de bênção uma chuva de bênção começou com a pequena nuvem por isso que eu estou dando esse apelido carinhoso a pequena nuvem porque é um número reduzido de pessoas entendeu? é para a gente atender então eu quero ir para São Paulo e ficar pelo menos 15 dias visitando as casas e os lares de vocês que já me acompanham aqui ou que chegou agora mas é de São Paulo e quer receber uma oração nossa na sua casa você quer? então você vai entrar em contato neste número que já está aparecendo aí na verdade durante esse tempo que eu falo você vai me mandar uma mensagem escrito isso eu quero a nuvem na minha casa e aí a gente vai responder você entrar em contato com você fazer o agendamento explicar para você tudinho e aí eu tenho certeza que vai dar certo tá? eu vou programar isso para que a gente vá já sabendo onde a gente vai estar para ficar mais fácil para mim e para você então você que é de São Paulo e quer receber a gente na sua casa vai ser bênção demais ou até mesmo você que é empresário quer receber a nossa presença a nossa visita para ir na sua empresa abençoar a sua empresa os seus funcionários as pessoas que estão lá no ambiente de trabalho para a gente orar por cada um ali chama a gente que a gente vai levar a nuvem e lembre-se da passagem bíblica começou com a nuvenzinha e depois vem um temporal é lógico que nós estamos falando no sentido bom vai começar com essa reunião pequena e depois o que vai vir é uma chuva de bênção cura, libertação revelação profecia tudo que a gente está fazendo aqui na nuvem grande em Goiás aqui no nosso culto nós vamos levar para a sua casa para o seu lar e eu já digo para você se eu tiver uma palavra de Deus se Deus me der uma revelação sobre você eu vou te entregar tudo aquilo que Deus me falar então entre em contato conosco e receba a nuvem aí na sua casa ou na sua empresa em nome de Jesus Deus abençoe vocês então eu aguardo o contato de todo mundo que é de São Paulo gente só quem é de São Paulo depois você vai ver eu falando de outros estados de outros lugares tá bom então você que é de São Paulo manda agora a mensagem para a gente todo mundo acha que este anjo aí ele carrega na sua mão uma balança e se eu te falar que no original não é isso que ele carrega e sim isso daqui é exatamente isso um jugo é lógico que o jugo serve para balancear aí eu entraria dentro do conceito aqui hebraico de Parnassá para falar que esse anjo ele ministra o que ele vai fazer equilibrar a balança financeira ele carrega o fluxo financeiro honesto justo ele é o ministro de Deus para executar a justiça financeira este e outros assuntos nós estamos falando na nossa escola de Parnassá que é um conceito hebraico para falar de riquezas porém vai muito mais do que riquezas financeiras eu estou falando de riquezas espirituais a primeira aula por exemplo nós falamos sobre a identidade espiritual quem você é no espírito na segunda aula aprofundamos mais essa identidade espiritual na terceira que se chama um raio de luz nós falamos sobre a bênção de Deus como um raio de luz na quarta aula falamos sobre loops de repetições negativas na nossa vida financeira tem pessoas que de ano em ano de tempo em tempo há altos e baixos como se libertar disso na quinta aula falamos sobre o conceito de sulã chamaim céus abertos e falamos também nesta mesma aula sobre os anjos ministradores por exemplo você sabe que existe um anjo que tem uma espada encantada que ela anda sozinha na sexta aula falamos sobre cegueira espiritual como o Deus desse século ele cega a mente das pessoas e como essa cegueira espiritual que impede você ter revelações sobre a verdadeira imagem de Deus e não só de Deus de coisas espirituais pois bem são oito aulas e nove vídeos nove vídeos porque a última aula é tão boa que ficou em duas partes para cada uma destas aulas do curso eu criei um devocional de oração para você orar todos os dias já já vou passar um trechinho aqui do que é que aconteceu na vida de uma empresária que estava fechando as portas e de repente tudo mudou porque começou a fazer as orações do curso e receber as aulas mas antes eu quero convidar você que quer comprar este curso clica em saiba mais ou clica aqui o primeiro link nas descrições é um link da hotmart clica aí e compre este curso esse curso serve para você que é pastor que é líder que é obreiro que é empresário que é um curioso que quer aprender mais coisas espirituais e proféticas esse curso serve para todos inclusive serve para ministrar todas as áreas da sua vida não é que a gente dá alguma ênfase financeira que não serve também para a vida amorosa que não serve também como ferramentas para interceder pela família cura libertação e não é propaganda enganosa não compra que tu vai ver o quão profundo é estes ensinamentos aproveite enquanto a gente consegue manter esse valor devido o curso está começando agora depois quando vem a alta demanda a gente não garante manter esse mesmo valor então eu aguardo você lá na escola de parnaçá agora então veja um pequeno depoimento desta empresária até agora todas as aulas para mim está sendo um grande aprendizado essas duas semanas para cá a gente teve um grande crescimento no trabalho uma marmitaria como todos sabem eu tenho uma cozinha industrial uma marmitaria somente delivery e estava assim extremamente a ponto de fechar as portas e com as orações com os conteúdos a gente começa a entender o porquê o porquê que não está andando o porquê que você a gestão fugiu das suas mãos então assim não é só uma oração para o crescimento financeiro e sim todos os sentidos do nosso espírito da nossa alma do nosso profissional da nossa família da nossa equipe enfim enfim